Prontinho, amigão. Meu irmão. Já era? Já era. Rapidinho. Rapidão, cara. Quanto que é, cara? É 50 reais. 50 reais? É. Pra 10 segundos de trabalho? Tá de brincadeira, irmão. Se eu soubesse, eu não tinha estudado. Tinha virado chaveiro. Mas e aí? Como que a gente resolve isso, mano? Você não vai pagar, não? Lógico que não. 50 conto, 10 segundos? E agora, mano? Como é que eu vou entrar dentro do meu carro? Ué, mano. Você não estudou? Dá seu jeito. Ou então aproveita que você é magrinho. Entra pelo escapamento, porra. E aí?